elevado é uma tendência muito grande. Bom, e no meio disso se intensifica também as tendências repressivas, as tendências como essa que a gente viu de maneira avulsa no começo do programa, lá em Minas Gerais, mas um ato, uma atitude canalha, muito importante, nós vamos mostrar agora imagens, que expressa bem a tendência repressiva que se coloca em todo o país, foi perpletada lá no Rio de Janeiro, na comunidade do Jacarezinho. Vocês estão lembrados que há um ano atrás, por volta desses dias mesmo, no Jacarezinho houve aquele massacre, onde morreram, o maior crime, a maior ação, ataque, operação de mortes coletivas feita pela polícia numa única operação, genocídio, né? O genocídio do Jacarezinho. Bom, um ano depois, né? Hoje a polícia, você tem imagem aí, a polícia resolveu derrubar, você tá vendo aí os homens da coordenação de recursos especiais do CORI, usaram uma reta e um caverão, sabe? Aquele tanque, né? De repressão à população nas comunidades pobres do Rio, para destruir um monumento de homenagem a vítimas do massacre feito no ano passado. Nós temos uma imagem aí do monumento de pé, né? Tá aí a eh os meganhas, né? Os homens da polícia, né? Armados até os dentes aí dentro da comunidade, perto do monumento e eu acho que tem uma foto mais próxima que mostra, tá aí ó, homenagem às vítimas da chacina do Jacarezinho. Em seis de maio, né? Portanto, há um ano e cinco dias atrás, vinte e sete moradores e um servidor foram mortos, vítimas da política genocida e racista do estado do Rio de Janeiro, que faz do Jacarezinho uma praça de guerra para combater o mercado varejista de drogas que nunca vai deixar de existir. Nenhuma morte deve ser esquecida, nenhuma chacina deve ser normalizada. E aí tinha a plaquinha com o nome de todos os mortos e a polícia foi lá e colocou abaixo, né? Colocou abaixo esse monumento, vocês estão vendo aí um jovem negro aí ao lado do monumento e a polícia agindo de maneira covarde, mostrando o caráter fascista, né? Genocida da polícia do Rio de Janeiro, né? E foi lá e destruiu o monumento. É preciso uma mobilização na comunidade, não só para reerguer o monumento, mas mais do que isso, né? O problema que é o simbolismo dessa atividade é dizer a polícia mostrando que não respeita, né? A posição da comunidade, os seus interesses e que tá aí para fazer novos massacres, tá na comunidade, né? A a secretaria da de polícia civil chegou a divulgar uma nota, né? Dizendo que retirou o memorial ilegal construído em homenagem aos 27 traficantes mortos em confronto durante a operação. Vocês lembram que é no entanto, né? Ficou é a polícia não conseguiu nem que eles fossem traficantes, né? A polícia teria autoridade para ir lá e fuzilar as pessoas como foi feito na quela operação, né? Mas vários casos foram denunciados da maneira da atrocidade cometida pela polícia e de várias pessoas que sequer tinham passagem pela polícia, né? Então nós vemos aí um estado de tipo fascista, né? Do governo do seu Cláudio Castro, né? E tem gente do PT ainda que queria, né? Seu Quaquá, né? Um dos dirigentes do PT queria apoiar o Cláudio Castro, esse fascista, como candidato do PT no Rio de Janeiro. Veja que ponto, né? Que ponto chega à esquerda desnorteada, né? De propor até aliança com esse tipo de gente fascista, canalha, criminoso, que divulga nota, é, defendendo aí a barbaridade de agir, não só, não basta só matar, fuzilar as pessoas na comunidade, como precisa colocar abaixo, né? Fazer esse tipo de coisa para amedrontar, porque o objetivo é instalar um sistema de terror contra a população pobre, trabalhadora, negra dessas comunidades, né? Não se trata, nunca foi, né? E não tem nada a ver com o combate às drogas, com o combate ao crime, o que se trata é de impor um regime de terror e de repressão contra a população negra e trabalhadora dessas comunidades. É preciso denunciar, né? Cadê? Aí vamos ver se os pronunciamentos, se há pronunciamentos da esquerda, daqui fica o nosso pronunciamento denunciando essa barbaridade. Bom, seguindo aqui na nossa pauta, é... E aí E aí Obrigado.